Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vou botar ela ali, mas Pra Olimpo, Capoeira Uiiii Uuu É isso aí pessoal Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha como eu estou, suado, tem chovido bastante aqui, o mato verde, né? A gente usa, transpira muito rápido e tinha continuado as buscas atrás da vaca, né? A vaca francesa e essa semana ela apareceu na vazante juntamente com gado, se juntou ao gado, aí bebê, depois de 30 dias que eu não tinha visto essa vaca e ninguém aqui tinha visto mais não, ela no cercado, não saiu para canto nenhum, estava no cercado e apareceu, né? E depois dos 30 dias aí, ela está ali, só que o pessoal viu ela ontem, eu vim para ver ela e hoje meu pai deu uma volta aqui na vagem, ela estava aqui, aí eu vim, pensei eu vim de perto, né? É aquele negócio, né? O olhar do dono é remédio, então você tem que estar vendo o animal, né? Olha, vaca muito mansa, pessoal, mansa demais, vaca mansa, é boa de leite, vaca leiteira e uma vaca mateira, uma vaca mateira que cai dentro do mato aí, passa muito tempo, né? E ela, dessa vez, ela se superou e me superou, eu nunca tinha feito isso, não, sumiu e passou 30 dias, né? Desde o dia 22 de janeiro eu não tinha visto essa vaca. O pessoal falava, não, ela está aí, é porque é mateira, mas o cara não, às vezes não acredita que o animal passe esse tempo todinho, né? E já não tinha muita água dentro da mata, mas quando deu a enxuvadinha ficou água nos córregos, aí o batoque do facheiro também, né? E acabou que a vaca ficou por lá, em Tertira, não veio mais. Essa vaca é uma das melhores vacas que eu tenho. Ela está com 7 meses de gestação. A cria dela está prevista para o dia, para o dia 2 de maio. Dia 2 de maio ela está me dando um presente aí, de um bezerro ou uma bezerra, né? Então, vaca muito mansa, mas ela tem disso, ela anda muito dentro da mata, uma vaca mateira. E na parte é muito bom, porque é um gado que sabe se virar na mata, um gado que sabe sobreviver, né? Na vegetação da catinha e come tudo que tiver pela frente, né? Raspa de, casca de pau na seca, né? Casca de pau, cadeiro, facheiro. O que ela puder comer, ela come. Ela procura comer, sabe procurar comer na mata nativa. Se vira muito bem, ó. Apesar do sumiço que ela deu o tempo, está mudando o pelo ali, ó. O pelo fino, cair naquele pelo, né? E está, graças a Deus, está muito boa. Está gorda, né? Pode se vir assim. Vou ver se eu acompanha ela aqui, para ver se ela vai para um canto mais limpo ali. Mas é uma grande satisfação, pessoal, porque... Essa mata, essa vaca, eu procurei muito. Procurei muito, me preocupei, porque... Não foi barata também. O preço que eu comprei na época foi caro. Cumprei na seca, né? E no momento que o cara ganha um dinheiro. O lucro da gente está nesse período agora. Período do inverno, né? Que é quando o gado, ele se... E como seria o resultado, né? Engorda-se, a proma. Fica pronto para... Nos dar um lucro. Está pronto para dar um lucro bom. Vai, 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 vai. Vai. Ui, vai. Vai, vai. Vou botar ela ali, mas... Para o limpo. Capoeira. Ui. Ui. Vai, francesa. Vai. Ui. 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 Eita. É isso, pessoal. Quem cria é bom, mas tem o trabalho, viu? Por isso que... Muitas vezes o pessoal acha o preço da carne cara. Mas... A saída da propriedade... Já no... Pronto... Pronto para o marchante... Para o frigorífico, né? Não sabe o trabalho que o proprietário tem. Saiba o trabalho do fazendeiro, né? As despesas, muitas despesas. Não tem uma propriedade. E o trabalho... E o trabalho... Aqui é porque a gente... Quase não paga... Alguém para nos ajudar. Muita coisa quem faz é a gente mesmo. Mas é complicado. O trabalho é grande. Eu dei muita volta dentro desse mato aí. Atrás dessa vaca. O mim já estava praticamente perdida. Uma coisa boa é a gente ter... Vizinho bom também. Ela apareceu... Todo mundo deu... Deu roteiro, né? Dizinho... E aí... Tua vaca apareceu... Eu vi ela na vase... Vem beber... Depois de 30 dias... Ele sabia que eu estava procurando ela, hein? Mandou o recado... Para aquele cisse também... Deu... Procurar... E depois de tudo... Ela vem aparecer, né? Então, pessoal... É isso aí. O vídeo é esse, né? Só para mostrar a vocês... E graças a Deus... Toda a minha procura, né? Procurar... Encerrou. Deu certo. A vaca está... Está em casa. Chegou desde... Sexta-feira... Desde sexta-feira... Que ela ficou por aqui... Não quis sair mais. Então, foi muito... De grande... Grande... Valia... Né? Essa procura... Apareceu. Aquela ali... Outra vaca andadeira também... Montaria... Essa vaca... É outra que anda muito... É uma vovó... Uma vovózinha... Uma vaca muito boa... Todo ano é uma cria... Isso se mantém aí... Na propriedade ainda... Isso ali também... Todo ano é uma cria... E esse ano ela vai... Vamos dar mais um presente... Ela vai continuar andando aí... Talvez não vai... Irei parar... Talvez ela vai aproveitar para ir beber... Para ir sentir da bebida... Isso aí pessoal... Graças a Deus... Encontrei a vaca... Valeu... Espero que vocês tenham gostado do... No vídeo aí... Curta... Comenta... Compartilha aí... Com os amigos... A vaca... Deixe aí nos comentários... Pessoal... Se na sua região... Tem gado que faz isso também... E passa... Vários dias no mato... Né... Essa daí passou 30 dias... Certinho... Então passou vários dias... Dentro do mato... Aí depois aparece assim... Coloca aí nos seus comentários aí... Nos comentários desse vídeo aí... Para a gente interagir... Tá certo... Espero que vocês gostem desse conteúdo... E tenha alguma utilidade... Para você também né... E para você que está com o gado sumido... Pode... Pode ter certeza... Ele aparece né... Ele aparece... Olha pessoal... Uma das coisas que... Eu me preocupei... Me preocupei... E ao mesmo tempo... Não me preocupei tanto... Quando... Quando a gente anda atrás de uma reis... Aquela que sumiu lá... Passou 30 dias... Desaparecida... Quando a gente anda atrás daquela... Aquela animal... A gente fica... Atenta ao... Aos urubus né... Também... Porque... Onde... Onde tiver urubu... Tem prejuízo... Você vê... Mais de dois urubus... Mais de um urubu... Mais de dois... É... Voando... Aí o cara tem que procurar lá... Porque as vezes é prejuízo... Prejuízo na serra... Algum animal está morto né... Foi o caso que aconteceu aqui... Eu procurando essa vaca... E... Daqui mesmo... A gente viu lá... Por trás da serra... Uma revoada de vários urubus né... Vários abutres... Só que aí... Eu me preocupei... Eu disse... Com certeza é a vaca... Que aqui está sumida né... A que desapareceu... Com certeza é ela que... Que morreu... E os urubus estão lá comendo... Então disse... Eu vou mesmo para pegar o chucalho... Para confirmar se é a vaca mesmo que foi... O que é que aconteceu... Eu cheguei lá... Realmente tinha vários urubus... Fui perto e não era a vaca... Era a... Era sim uma vaca... Mais uma vaca do... Do meu irmão... Que tinha morrido lá... Né... Não era essa que estava sumida... Mas aí as buscas continuou... Passou mais... Uma semana aí... Aí... Ela apareceu na vagem né... A vaca apareceu aqui na... Nessa... Eu estava aqui ver bebê... Depois de 30 dias... Dentro do mato... Só bebendo... No córrego... Comendo a... A fruta do cardeiro... E não vinha beber... Esse tempo todinho... Com certeza ela achou água aí dentro... Dos córregos né... Na mata... Choveu... Aí apareceu essa semana aí... Vê bebê aí... Graças a Deus... Já está aí com outro gado... Mas é isso pessoal... Fica atento aí... Porque... Quando tem urubu... É prejuízo na fazenda... É... Valeu... Forte abraço aí a todos... E até o próximo vídeo... Tchau... 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 Tchau.